Música São duas fontes de recursos, uma relativa às emendas parlamentares, no valor concreto de repasse de 10 milhões de reais, e o outro é o impacto de uma portaria que o Ministério da Saúde nos transferiu no valor de 12 milhões de reais, ou seja, 22 milhões de reais, que vai significar a possibilidade dos hospitais poderem fazer o equilíbrio orçamentário financeiro. Assumimos o compromisso com a população, demandar contrapartidas em ampliação de serviços, e por isso, o secretário Arita aqui salientou cirurgias, exames, consultas, ampliação de metas, para que nós possamos transformar esses recursos em melhor prestação de serviços à população. Música